Abra sua Bíblia, Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 12, eu já quero ir preparando vocês para janeiro, para o ano da realização, e como ele vai falar inicialmente de sonhos, não é proibido sonhar, eu já quero preparar você, Filipenses 2, 12, mas antes de lermos, deixa eu falar com você, o que é um sonho? amigo, há um tempo atrás um amigo postou na rede social assim, aliás no início de 2018, ele postou na rede social dele, o seguinte texto, este ano, falando de 2018, será o ano onde os sonhos de Deus irão se cumprir na sua vida, entre os comentários, na rede social desse meu amigo, um eu achei muito interessante, o indivíduo colocou assim, que heresia, Deus não dorme, como é que ele sonha? Então preste atenção, tem gente que não sabe nem fazer uma conexão e uma diferenciação entre o figurado e o literal, quando o assunto é sonhar, na verdade nós estamos falando de seus projetos, seja um sonho, algo que parte a princípio de uma ideia, a mentalização de um desejo, seja um projeto, ou seja, você conseguiu transcrever ou botar aquilo que estava na sua mente, num papel, certo? Ou conseguiu extrair da sua mente por um projeto escrito, ou seja, até mesmo uma maquete, ou seja, algo numa dimensão pequena, onde você consegue fazer com que você veja o que você pretende fazer, mas que outras pessoas também consigam entender, nós já estamos trabalhando, por exemplo, começou com um sonho, o terreno da igreja e o desejo de ampliar a igreja, nós compramos o terreno e agora estamos caminhando para o projeto, ou seja, nós vamos colocar um projeto em 3D aqui para que as pessoas consigam enxergar o sonho agora num projeto e futuramente nós pretendemos fazer uma maquete disso, ou seja, um ambiente onde você pode ter uma visão de onde nós estamos querendo chegar, é isso que eu gostaria que você fizesse. E por mais que o projeto e a maquete seja algo mais palpável, ele ainda está no campo do abstrato, ele ainda vai estar no campo do não realizado. Então, se nós vamos realizar sonhos, primeiro, temos que tê-lo. Segundo, vamos buscar materializá-lo com um bom projeto. Vamos estabelecer uma maquete daquilo que eu quero. Pastor, dá para dar exemplo? Fácil. Por exemplo, a senhora quer casar. Esse é seu projeto para 2019. É um sonho. Sim, porque é muito difícil. Primeiro, a senhora tem que achar um homem. A senhora está rindo? É mais fácil a senhora achar um quilo de ouro do que um homem. Certo? Depois de achar, tem que tentar fazer que ele goste da senhora. Olha como é que vai ficando. É igual videogame. A cada fase dificulta. Depois a senhora tem que convencer esse cara a casar. Ih, olha, está vendo só? Ok? Então, é muito difícil. Então, o que a senhora faz? Primeiro, a senhora dá uma ajeitada na carcaça do nível que a senhora quer um homem. Ah, eu quero um homem muito bom. Então, a carcaça tem que estar no nível exponencial. Depois, a senhora pega a foto parecida do homem que a senhora quer. Bota na reta da sua cama. Assim, olha para ele todo dia e diz, Senhor, eu queria esse. Mas esse eu não sei nem onde moro, porque eu peguei a foto na internet. Eu não sei quem é. E ele é meu sonho ao máximo. Talvez esse eu não consiga. Mas me dê um perto desse. O que é isso? Isso é sonho. Angariado de projeto, ainda tem uma maquete. Colada na parede. Dá para você entender? Porque o que acontece? O que eu quero te explicar é o seguinte. Antes de lermos esse texto, deixa eu te mostrar uma coisinha. Pronto para mim, Apocalipse, capítulo 2, verso 11. Eu acho que é isso. A carta de João à igreja de Esmirna. Põe aí, Apocalipse 2, 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ao que vencer, não receberá o dano. O dano. Bom. Se existe uma segunda morte, é porque existe uma. Primeira morte. Põe para mim, Gênesis, capítulo 12, verso 1. Uma conversa de Deus com Abrão. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, verso 2. Farte-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma. Põe o 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão bendita todas as famílias da. Agora, preste atenção, se há duas mortes, também há duas, duas, duas vidas. Uma vida terrena, e uma vida celestial. Ok? A Bíblia diz, lá em Apocalipse 2, 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. A palavra morte tem uma conotação aqui, de separação, ser separado, estar afastado. Quando acontece a primeira morte, é por quê? Porque o Espírito que Deus soprou no homem, Gênesis capítulo 2, Deus fez o homem, soprou em suas narinas, e o homem se tornou uma alma vivente. O Espírito entra, estabelece a eletricidade que vai fazer todo o sistema cerebral, o coração, tudo funcionar. Ok? Quando nós morremos, a primeira morte, por que é? Porque o Espírito de Deus, ou seja, aquilo que dá vida, aquilo que Ele soprou, é inspirado novamente por Ele. É removido, o corpo cai e está morto. Está aí a palavra morte, o Espírito se separa do corpo e não há mais vida. Segunda morte, é a segunda separação. Agora não é mais a separação do corpo, pois o corpo ficou sem o Espírito, e o Espírito, o corpo está lá agora separado, morto. Agora o assunto é a alma, certo? A alma que pecar, esta morrerá. A palavra morte quer dizer separação, está separado de Deus. É importante entendermos que há duas vidas e duas mortes. Uma vida terrena, uma vida celestial, uma morte física, uma morte espiritual. Quando Deus chama Abraão e conversa com ele no capítulo 12, não há nenhuma referência sobre vida espiritual. Você pode voltar para mim, no verso 1, eu vou te mostrar, verso 1, Deus, não, 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 verso 1, você botou o 5. Só voltar um pouquinho, 12, 1. Gênesis 12, verso 1. Ora o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, terra, físico. Sai da tua parentela, físico. Sai da casa de teu pai, físico. E vai para uma terra física, Nova Canaã, certo? Ele está saindo de Ur dos Caldeus, nesse texto. Verso 2. Fartei-ei uma grande nação, está falando de coisas terrenas. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão bendita todas as famílias. Dá? Dá? O papo aqui, a conversa aqui, não tem a ver com o celestial. Tem a ver com o terreno. Com o físico. Com o material. Nós precisamos entender que a Bíblia traz consigo dois focos fortíssimos. Vida eterna. Prioridade. O preço de sangue pago por Cristo na cruz. Para botar o meu nome e o seu no livro da vida. Isso é prioridade. Isso é essencial. Isso é inegociável. Mas, porém, quem tem isso, não sofre o dano da segunda. Só que a Bíblia diz que tem a primeira. E a primeira morte não tem jeito. Só se o arrebatamento vier antes. Para nós, nós não passamos por ela. Mas, a pergunta é. Se esse texto me fala de coisas terrenas. Bençãos, engrandecerei o teu nome. Te enriquecerei. Você será conhecido entre as nações. Tudo isso são bençãos para essa vida. São realizações para essa vida. Deixa eu te explicar. Vida celestial é simples demais. É. Crer no Senhor Jesus Cristo. E serás. E serás. Porque é graça. Salvação é graça. E graça é dada àquele que não merece. Pelo que ele faz, sim ou não? Sim ou não? Não. O ladrão da cruz fez tudo errado. Mas, como houve um tempo hábil de um encontro com o Salvador. Ele recebe o direito à salvação. Sim ou não? Mas, morreu crucificado. Vida terrena ruim. Vida celestial. Boa. Vamos para a parábola do rico e Lázaro. O rico teve vida terrena positiva ou negativa? E vida celestial? Negativa. O ladrão é o oposto. Vida física negativa. Vida celestial positiva. Então, todas as vezes que durante este ano próximo, nós estivermos falando, eu preciso que a igreja, o projeto, aqueles que fazem parte do nosso contexto, esteja situado no que nós estamos falando. Distingua quando o assunto é poder, é Espírito Santo, é dom, é sobrenatural, transcende o entendimento. E você vai ouvir muito isso aqui, porque somos uma igreja pentencostal, mas seja hábil para entender, quando estivermos falando de coisas materiais, humanas, físicas, responsabilidades que são suas. É importante entendermos isso, ok? É para isso que nós vamos caminhar, é para lá que nós vamos. Eu quero terminar o ano, pelo menos o ano de 2019, com cada um do projeto, tendo no mínimo uma realização para contar do que aconteceu. Posso ouvir um amém? Amém! Então, eu entendo que o que eu vou falar aqui hoje, tem a ver, ainda que Paulo esteja falando de um trabalho que não é vão, no que diz respeito a salvação, eu quero fazer uma aplicação disso no mundo físico, de realizações. Porque eu sei que isso é importante para nós, e também para o reino, ter gente que realiza coisas, que conquista coisas, aqui nesta terra, era um grande, ou é uma grande isca, certo? Eu aprendi algumas coisas, nessa viagem que fiz, e uma delas era, por que é que Jesus multiplicava e oferecia comida aos seus ouvintes? Por que é? Seu discípulo diz, Jesus está ficando tarde, despede a multidão para que eles possam comer em casa. E Jesus faz um milagre da multiplicação, pegando os põezinhos e os peixes. Qual era seu propósito com isso? Você sabe qual era? Quando Jesus voltasse àquele local de novo, seus discípulos saíssem para convidar as pessoas para ouvi-lo, elas saberiam que havia possibilidade de, além de ouvi-lo, comer alguma coisa. Ah, pastor, eu acho isso um absurdo. Talvez eu também ache, mas tem muita gente que precisa dessa motivação. Então, para você entender um pouquinho isso, volta para mim o texto de Filipenses, capítulo 2, verso 12, e nós vamos ver que podemos ter sonhos, projetos, maquetes, mas tudo isso nos impulsiona apenas ainda ao hipotético, ao abstrato. Mas Paulo diz algumas coisas que eu quero ver com vocês ali. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Paulo fala três coisas preciosíssimas nesse primeiro versículo. Primeiro, ele fala de uma obediência. Mas, ah, eu tenho que obedecer a quem, pastor? O senhor está falando que eu tenho que obedecer o meu pai? O senhor está querendo dizer que eu tenho que obedecer a Deus? O senhor está querendo dizer que eu tenho que obedecer a igreja? Não, não. Eu estou falando de realização, e você vai precisar obedecer a sinalização e o compromisso para você alcançar o que você quer. Olhe bem. Parece mais fácil, mas é muito mais difícil do que você pensa. Porque se você precisa obedecer ao seu pai, e você não obedece, ele está ali para te chamar atenção, para te posicionar, para te redirecionar. Se você está trabalhando e recebeu uma orientação de seu chefe, de seu superior, e você não cumpriu, ele está ali como um supervisor, como um gerente, para redirecionar você. Uma perspectiva, e você não obedece, o caminho, as ações, as atitudes, para alcançar o que você deseja, quem vai te punir, é o fracasso. É ele que vai te punir. Quando você deseja fazer alguma coisa, você precisa entender, que há um nível de obediência, que tem que ser prestado, para aquilo. Há uma regra, há um hábito, uma maneira, que eu vou ter que seguir. Mas quem é que vai me orientar? Eu mesmo. Pois eu sei onde eu quero chegar. Vamos supor, você trabalha, mas quer estudar, depois do trabalho. Você já é adulto, mora sozinho, ganha seu dinheiro, paga as suas despesas, custia tudo. Quem é que vai, impulsionar você, a estudar? Quem é que vai fazer você, gastar seu tempo, estabelecer, uma obediência? É você. O que Paulo está dizendo, é o seguinte, sempre, obedece, na minha presença, como na minha, ou seja, o que Paulo está dizendo é, houve, uma mudança mental, desse povo, que eles não precisam mais, da minha presença, para obedecer. Estabeleceu-se uma, disciplina. disciplina. Tem gente que não tem disciplina, para guardar dinheiro. Tem gente que não tem disciplina, para fazer, nada, é totalmente indiscipli. Então, deixa eu te dar uma notícia, que já pode ter acontecido com você, e eu não vou perguntar, para não deixar você sem graça. Mas, quantos de nós, já entramos em janeiro, com uma lista de coisas, que não durou, fevereiro. Você lembra disso? Pois é, querido. Você queria fazer, tanta coisa. A senhora queria, emagrecer. O senhor queria, economizar, cinquenta centavos, por mês. Não economiza. o que Paulo está me falando, é de uma disciplina, é de uma obediência, é isso que ele está dizendo, ele está falando do trabalho dele, eu peguei esse texto, exatamente por isso, porque alguém, que tinha uma realização, e conseguiu concretizar, é isso que ele está fazendo, ele está dizendo, eu tinha o propósito, de fazer vocês obedecerem, sim, eu fiz, de que forma? Na minha presença, como na minha, ausência. Ele está falando, de obediência, e disciplina. O grande problema, da maioria de nós, é não termos, disciplina, para alcançarmos, aquilo que, você não precisa ter disciplina, para tudo, senão você vai ser louco, enjoado, é ou não é? Quem quer ser disciplinado, em tudo, é chato, ver um copo sujo, tem que lavar, calma meu filho, dá licença, deixa eu sujar mais alguma coisa, que eu vou lá, não, odeio o copo sujo, o litro de leite, tem que estar na geladeira, virado para fora, a toalha, tem que estar dobrada, com a letra, para frente, não pode, está o contrário, pô, tu é chato, para cada um, pelo amor de Deus, não é disso, que eu estou falando, mas, se você, quer alcançar, alguma coisa, você tem que ser disciplinado, porque senão, você não vai até o fim, e deixa eu explicar, uma coisa para você, que é dura, no final do ano, sabe o que é? É o seu olhar, para o seu amigo, que te chamou, no início de 2018, ou de 2017, para fazer um curso, que você, oi oi, falou assim, dois anos, isso vai levar, uma eternidade, eu não vou fazer, porque vai demorar, os dois anos, passou, igual um relâmpago, o seu amigo, se formou, e tu, se, ferrou, começa com F, mas termina, tragicamente, ausência de DC, você quer 2019, querido, é o maior barato, quando a gente fala isso, 2019, e 19, caraca, é isso aí, o ano da realização, vou arrebentar, louvado seja Deus, vou fazer tudo, fazendo o que? fazendo o que? eu nunca fiz nada, o que agora, que eu tenho que fazer? e eu terminei, o ano de 2018, vivo, isso é o suficiente, para você, a gente tem que impulsionar você, a sonhar, agora sonho, a gente vai falar muito disso, em janeiro, é diferente de delírio, delírio, febre, você está quente, é, você conhece alguém que delira? delira, 2019, eu vou comprar, uma Ferrari, é, ali na loja de 99, vende ela, pequenininha, talvez seja a maquete, do seu sonho, para você, está assim de gente, delirando, delírio, não é sonho, porque delírio, não traz consigo compromisso, sonho não, sonho é compromisso, sonho traz estresse, tem gente que acha que estresse é ruim, já te falaram que estresse é ruim? sim ou não? mas é só depender do final, dor é lutador de MMA, então lá, soco na cara, dá uma pesada, e rebenta, e rasgou lá de cá, e o outro está lascado, a boca sangrando, toma soco na cara, os dois, não teve nocaute, acabou, é ou não é verdade, vamos lá, por ponto, os dois estão rebentados, aí o juiz diz assim, o lão de tal, ganhou, menino, conversa com ele, como é que você está? nossa, nossa, eu estou muito feliz, sangrando o oi para fora, todo bagunçado, era o sonho da minha vida, você é louco, você está todo machu, todo arrebento, e você está todo estressado, seus músicos, você está cansado, todo machucado, vai levar mais de vinte dias, para começar a cicatrizar, ele está feliz sim ou não? Mas ele apanhou, foi desgastante, foi estressante, mas ele, conversa com o que perdeu, até as feridas dele, é comprovado, demora mais a cicatrizar, que o outro, o que apanhou, ele quer sair para dar uma volta, depois da luta, não, ele está todo machu, não está feio, mas o que perdeu, o que ganhou, o que perdeu, e o que ganhou, ele está machucado, sangrando, o olho roxo, ele quer ir para a rua, dar uma volta, mas todo mundo vai vê-lo daquele jeito, mas vai saber que ele, isso aí, você quer sair, dessa luta ileso, o satanás é, o UFC puro, tem gente, tem gente que quer entrar em uma luta, e não quer se machu, não quer se fer, querido, Paulo diz, eu carrego no meu corpo, as marcas, de que? da luta, da batalha, nós estamos aí para trabalhar, para apanhar também, meu filho, no final da luta, a gente está aí, feliz, feliz, rapaz, nossa, a dor desgraçada, mas estou feliz, por quê? porque aquele miserável do chifruto, do satanás perdeu, e eu ganhei, nós temos que entender isso, é uma batalha, certo? é uma luta constante, então é muito importante, nós entendermos isso, uma disciplina, para enfrentar, certo? para alcançar aquilo que nós, que nós, quem é minha filha? e moleza, não vai ter, porque a função do diabo, é roubar, matar, e destruir, tentar impedir, de nós alcançarmos, a nossa vitória, mas em Cristo, nós somos mais do que vencer, e é isso aí, meu irmão, nós vamos partir para dentro, agora eu acho maneiro, os crentes, que dizem assim, pastor, fica falando no diabo não, vim para a igreja, para ouvir Jesus, eu falo diabo, 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 eu falo, eu sou pastor da igreja, eu falo, porque tem gente, que pensa assim, ele vê uma macumba, diz assim, não mexe não, nós não mexemos com ele, ele não mexe com nós, ô querido, ele não tem caráter, ele não tem escrúpulo, ele não sabe fazer outra coisa, que não seja roubar, matar e destruir, você não tem medo da macumba, a macumba, a galinha mesmo morta, tem que olhar para tu, sai daqui miserável, está assim, então eu tenho que entender, que eu tenho que ser obediente, e ter de si, bota o verso 13, verso 13, porque Deus, é o que opera, tanto, o, o, como, isso, querer e, querer é uma coisa, efetuar ou fazer, ou trabalhar, para ver o querer, se tornar uma realidade, é outra, outra, totalmente diferente, querer a gente quer, quem aqui quer emagrecer? Isso, quem quer parar de comer? Quem aqui quer ter uma barriga de tanquinho? quem quer fazer abdominal? Agora tem desenha, tem um desenho que você faz, fica bonito, tira uma foto de longe, que fica igualzinho, essa bacia sua, parece um tanquinho, o que que Paulo está dizendo? Certo? Um Deus que opera em nós, tanto o, querer, porque é Deus que opera em nós, o querer, porque que queremos, nós vamos ver isso em fevereiro, tem que estar alinhado, com aquilo que Deus, pedi e não recebei, porque pedis, mal, é o que diz o texto, então se eu entender, que de Deus, vem o meu querer, pautado, nos princípios, e nos conceitos dele, mas, de Deus também, vem o efeito, o agir, o colocar em, prática, em ação, é estabelecer isso, isso é muito, importante, é isso que Paulo está dizendo, eu apenas não quero, eu quero primeiro, o que Deus colocou no meu coração, vem de Deus o meu querer, e vem de Deus a força, para eu, efetuar, o que? Ações, que fazem com aquilo, ou com o que? Aquilo que eu quero, saia do abstrato, e, se transforme em, concreto, como eu disse gente, esquece aqui agora, o contexto salvação, eu estou falando de realização, entende? Realização, é o que eu tenho entendido, que as pessoas, andam procurando, realização, eu quero que, as coisas aconteçam na minha vida, por quê? por quê? se é porque Deus opera, em mim, querer, e efetuar, que os resultados virão, e as pessoas, verão, olha só gente, isso é tão expressivo, que grande parte, das pessoas, que eu conheço, fazendo uma avaliação minha, não gostaria de ser, quem eu sou, elas só gostariam de ter, o que eu tenho, para elas não fazem diferença, ser quem eu sou, mas porque elas acham, que eu tenho, muita coisa, certo? para elas, bastariam, ter o que eu tenho, sem, precisar ser quem eu, fazer quem eu faço, o que eu faço, tolerar, o que eu tolero, enfrentar o que eu enfrento, porque ela não olha, para nada disso, quem olha, para a sua vida, olha apenas, aquilo que você tem, não aquilo que você faz, para alcançar o que tem, ou seja, inevitavelmente, ter, te dá, a oportunidade, de falar, para pessoas, de onde vem, os recursos, para alcançar, o que você tem, pois todos eles, estão em Deus, então dizer, que ser um vencedor, nesta terra, não é, um processo, eficiente, de evangelismo, é mentira, você quer ir para a Bíblia? vamos lá, segundo o livro dos reis, a rainha de Sabá, se desloca, para avaliar, a vida de Salomão, ela disse, eu quero ver, como funciona, seu reino, e ela sai, maravilhada, e diz, olha, não me disseram, nada, mediante, a tudo aquilo, que eu vi, ela sai dali, maravilhada, de um Deus, que agiu na vida, de um homem, dando a ele, tanta sabedoria, que até, a sua cozinha, e diga-se de passagem, por que cozinha, e copeiros, porque a maioria, dos homicídios, e assassinatos, dos monarcas, e dos poderosos, eram feitos, por envenenamento, mas quem é que quer ver, um homem, tão bom, morto, pare e pense, sabe, Deus tem colocado, no meu coração, para o projeto recomeçar, falar para essas pessoas, que vão morar no céu, porque é gente, que tem fé, para morar no céu, é gente, que o pecado, incomoda, quando elas pecam, é gente, que se sente ferida, quando faz alguma coisa, que entristece, o Espírito Santo, mas que elas, se acostumaram, a fazer coisas, para a sua própria vida, que não as machuca, a não ser, quando elas veem, o resultado, mas aí, para se eximir, de responsabilidade, é porque Deus, abençoa mais A, do que AB, porque fulano, tem uma oportunidade maior, do que ciclano, porque o diabo, está se levantando, com fúria, contra mim, será que o diabo, tem mais sede em mim, do que em você, é isso? Se uma alma, vale mais, para o mundo inteiro, para Deus, ela também, vale mais, que o mundo inteiro, para Satanás, então nós vamos ser perseguidos, em muitas medidas, é lógico, que a nível de postura, a Bíblia diz, a quem muito é dado, muito será, cobrado, mas eu tenho que entender, certo? Que, uma coisa é querer, e outra coisa é efetuar, e as duas coisas, transformar o que eu quero, em ação, em efeito, em resultado, depende de Deus, na minha vida, é assim que funciona, e é isso que Paulo está dizendo, na carta aos filipenses, coloca o 14, por favor, fazei todas as coisas, sem murmurações, e sem, isso aqui é fantástico, tudo que você for fazer, evite duas coisas, primeiro, murmurar, falar mal, daquilo que você está fazendo, essa droga, também não dá certo, essa peste, eu já tentei, um montão de vezes, essa praga, tem hora que me dá vontade, de desistir, isso me dá uma raiva, que parece que não vale a pena, esse homem nunca vai mudar, esse filho meu, olha só, o que que é isso? você está rindo do seu filho, é ele que está lá fazendo bagunça, escute só, você conhece gente que murmura, falando mal, eu acho o maior barato, quando alguém fala assim comigo, pastor, eu casei, mas eu sabia, que não devia ter casado, pastor, eu troquei de emprego, mas tinha uma coisa falhando comigo, que era para eu não, trocar, pastor, quando eu olhei para aquela mulher, eu pensei, ela vai levar meu marido, pastor, e não levou? ô menino, você é evidente, você é, o que mais me impressiona, é que tem gente, que me parece que é avisado por Deus, e ainda faz de errado, e pior, não tem vergonha de contar, eu acho que isso parece, que ainda enaltece, a espiritualidade dele, ô querido, pelo amor de Deus, não jogue contra, esse casamento, meio acabou, esse troço acabou, acabou, eu não falo isso, você pensa que eu vivo, o tempo todo bem com minha mulher, a gente briga com força, eu não tenho vergonha de falar, eu não vendo utopia, tem dia que eu quero matar ela, tem dia que ela quer matar eu, tem dia que os dois querem matar, é, tem dia que é Vietnã, arrosar o tiro de lá, e tiro de cá, isso, agora eu, falo lá, meu casamento acabou, falo nada, falo lá, está desgraçado essa manhã, falo não, eu posso até pensar, vai falar, tem gente que fala mal, contra, esse negócio meu, não dá mais certo, vai falir, se você falar, que o seu troço vai falir, não, você olha para a sua empresa, e diz, rapaz, esse é o ano mais difícil, pensa, o nome de inadimplência, eu estou com umas questões aí, não sei o que, os clientes foram embora, e tudo isso, mas quem me deu essa empresa, foi Deus, eu vou lutar por ela, Deus vai entrar com providência, em nome de Jesus, em 2019, eu vou tirar a minha empresa, de onde está, você não pode canalizar, palavras contra, você, o menino entrou no meu, gabinete, falei, pastor, o senhor acha que, eu tenho condição de hormônio, namorada, eu falei, eu acho, sou um menino legal, mas eu não acho, eu falei, então você vai arrumar não, mas por que, eu falei, você acabou de falar, que você não acha, mas eu tenho um complexo, eu falei, então, casa com complexo, que você vai ficar com ele, porque tem gente, sim, esse dia, o cara entrou lá, ele falou comigo, pastor, o meu casamento acabou, eu falei, não acabou, ele falou, acabou, eu falei, não acabou, ele falou, acabou, eu falei, acabou, ele falou, não acabou não, eu posso falar, que acabou, o senhor, o senhor não pode, me desanimar, ou seja, são pessoas murmurando, lançando palavras negativas, aos seus próprios propósitos, eu vou fazer essa prova do Enem, e eu não vou, ela passa, claro que não, você já falou, está riscado a você saber, e marca errado, você já falou, que não passa, eu não consigo entender, e outra coisa aqui, contenda, enquanto murmurações, são palavras, tem gente, que canaliza a força, que deveria, estar sendo canalizada, para ver seu sonho, se tornar real, e fica arrumando, encrenca, com os outros, tem sempre, um fio do cão, para roubar, a nossa pá, tem ou não tem, tem, e aí você quer discutir, com ele, quer brigar, com ele, a força, que você está canalizando, para esse, local, poderia, estar sendo usada, para tornar, seu sonho, uma realizar, então, por favor, não use seus lábios, para falar contra você, nem contra seus propósitos, porque há poder, na palavra, e não canalize forças, vamos lá, Neemias está, reconstruindo, os muros, sim ou não, sim ou não, Sambalat, e Tobias, diz a ele, o seguinte, desce aqui, porque nós estamos, querendo conversar, com você, o que ele disse, eu não posso, porque se eu descer, para conversar com vocês, o que acontece, eu vou canalizar forças, para o local errado, meu propósito, é construir o muro, eu estabeleci, um prazo, para construir o muro, eu sei, que o meu projeto, precisa se tornar, uma realizar, e eu não vou, canalizar, minhas forças, para justificar, a vocês, porque é que eu estou, construindo o muro, então, eu não posso, me envolver, querido, com duas coisas, falar mal, não fale mal, do seu filho, não fale mal, não fale mal, de sua esposa, não fale mal, não fale mal, certo, aliás, da esposa e do marido, eu conselho de falar, estou falando sério, nunca fale, para os outros, minha mulher, não, minha mulher é fantástica, sensacional, não gasta, come pouco, faz amor, todo dia, se um homem, ouvir isso, vai falar sério, meu louco, quando alguém, perguntar, sobre sua mulher, você diz, pensa, uma mulher, difícil, rapaz, que já quase, me matou, umas três vezes, come, igual a miserável, faz amor, duas vezes no ano, eu vejo mulher, falando, a outra pergunta, seu marido, menina, ele me trata, igual uma princesa, me deu um anel, de brilhante, a outra mulher, eita onde, seu marido? sim, eu brinco com isso, dos dois camaradas, que perdeu a esposa, no supermercado, entendeu, isso é uma dica, para a senhora, e aí, eles estão olhando assim, vago, no supermercado, um olhou para o outro, aí o cara falou, o que foi irmão? falou, rapaz, minha mulher sumiu, aí o outro falou, a minha também, rapaz, a mulher some fazendo compra, estava aqui agora, aí o rapaz perguntou, como é que é a sua esposa? ele falou, a minha é morena, alta, seios fartos, tem uma coxa grande, cabelo comprido, morenona, está com a blusa bem apertadinha, e uma calça justinha, e a sua? o outro falou, a minha que se dane, vamos procurar a sua, deixa, deixa a minha para lá, quero lá saber da minha? você está rindo, mas o assunto é sério, sabe o que hoje falta? ô gente, é as pessoas terem o compromisso, com aquilo que, que é, não fale contra, seus negócios, seu ministério, seus filhos, seu filho é bênção, e herança do Senhor, você é casado para sempre, você veio a essa terra, para comer o melhor da terra, o nosso inimigo, é muito mais fraco, que o nosso aliado, porque se Deus é por nós, quem será? e aí só, ah, mas por que você está fazendo isso? querido, não tem que te dar satisfação, eu não posso perder tempo, de conversa enfiada, eu estou trabalhando aqui, para tornar o meu projeto, uma real, e pronto, certo? então não cabe, não cabe, nem contenda, verso 15, para que sejais irrepreensíveis, e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, numa geração, corrompida e, e, entre a qual, resplandeceis, como, sabe o que é, mais desafiador, disso tudo, é ser obediente, disciplinado, não, murmurar, não canalizar forças, no meio de uma geração, corrompida e, perversa, o grande desafio, é, agir, de forma certa, no meio de um ambiente, que tem tantas coisas, por isso, se não me fala, falha, a memória é maio, é o mês do foco, onde eu vou evitar, as distrações, ser santo, num ambiente de santidade, é fácil, difícil é ser santo, num ambiente profano, certo, o que nós temos que entender, é que, no meio, da geração, ou no meio, do ambiente, quer seja, na escola, no fundamental, no médio, certo, quer seja, na faculdade, onde você esteja, no seu trabalho, e muitas vezes, que sa, até, no ambiente religioso, nós vamos encontrar, a geração, corrompida, e perversa, porque a geração, corrompida, e perversa, entra na igreja, para receber de Cristo, uma nova, vida, mas, enquanto não recebe, ainda é corrompida, e, perversa, você pode se deparar, com um cara casado, cantando sua esposa, na igreja, sim ou não, sim, você pode se deparar, com um rapaz solteiro, querendo, certo, corromper, a sua filha, ele com vinte e poucos anos, sua filha com dezesseis, se você não entender, que a igreja, não é o céu, isso vai dar problema, para você, porque você corre o risco, de requerer da igreja, uma postura, espiritual, que só vai acontecer, no céu, quando vier o que é perfeito, aí as coisas, tomam uma conotação diferente, então, nós temos que entender, que estamos no meio, de uma geração, corrompida, hoje, não se dá mais festa em casa, hoje, para se dar uma festa em casa, você tem que saber, quem você leva, porque as pessoas, veem o que você tem, e as vezes, involuntariamente, vai ali fora, e diz, fui na casa do fulano, ele tem uma televisão, de cinquenta polegadas, né, quatro K, ele tem um aparelho disso, ele tem uma moto, ele tem um carro, ele tem ouro, ele tem aquilo, ele tem aquilo outro, nós estamos no meio, de uma geração, corrompida, onde precisamos, tornar nossos sonhos, realidades, gente, eu quero deixar bem claro, que hoje, eu não estou falando, de oração, eu não estou falando, de jejum, eu estou falando, só de atitude, eu estou falando, de coisas, materiais, que viabilizam, durante, aí, esse período, e até, no domingo, como é santa ceia, eu vou estar falando, um pouco disso, dessa postura, espiritual, que tem que embasar, que tem que estruturar, por trás, de todas as coisas, físicas, que fazemos, gerência, de boa administração, vai estar o que? A estrutura espiritual, me resguardando, aquilo que eu não posso ver, os intentos do coração, que eu não consigo, né, observar, é isso, mas aqui, nós temos, que ter esse tipo, de, entendimento, e o verso 16, eu quero encerrar nele, pois ele diz, retendo a palavra, da vida, para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me, de não ter corrido, nem trabalhado, preste atenção, o que Paulo está dizendo, para os filipenses, é depois de ter feito, tudo aquilo, na reta final, o que eles, conservam, é, suas ações, retendo, pautando, na palavra da vida, ou seja, no que Deus quer, em Cristo, pois o verbo, se tornou carne, e habitou entre nós, diz o Evangelho de João, mas ao mesmo tempo, o que Paulo diz, o que eu quero saber, no final de tudo, é ter a certeza, de que tudo aquilo, que eu fiz, e trabalhei, toda a minha labuta, todo o meu trabalho, todo o meu investimento, não foi, eu consigo ver, resultados, é para isso, que eu estou chamando vocês, uma vida, de resultados, e de salvação, não é uma vida, de resultados, sem, salvação, nem uma vida, de salvação, eu quero chamar vocês, para uma vida, de resultados, e salvação, uma vida digna, decente, que faça com que, o não crente, que faça com que, aquele que não tem uma experiência, com Cristo, tenha, é posicionamento, é postura, cometemos erros, até involuntário, esses dias, uma moça, me perguntou assim, pastor, por que é, ela é bem resolvida, tem um bom emprego, ganha o dinheiro, tem a casa dela, tem a vida dela, e ela me perguntou assim, pastor, por que é, que eu só arrumo, um homem duro, eu atraio, um homem, duro, e eu respondi, para ela, doutora Adriana, porque você, só sabe conviver, com um homem, se você, dominá-lo, e a única, força de domínio, que você entende, é o dinheiro, e se o homem, tiver dinheiro, ele não, te deixa, dominar, então, você não escolhe, homem com dinheiro, porque ele não aceita, o seu arreio, a sua cela, e o seu cabresto, a senhora tem que ter, um homem, duro, para a senhora, selar, montar, puxar, esporar, sabe, o que ela falou comigo, cruzes, ela usou, essa palavra, cruzes, aí eu esperei, ela se benzer, mas ela, não se benzer, e sabe o que ela me diz, sabe, que o senhor tem, razão, então, meu filho, se você, está, numa vida, lascada, você é o lenhador, quer transformar, seu marido, num príncipe, querida, é fácil, seja uma, princesa, as pessoas, fazem tudo errado, e eu termino aqui, falando de casais, duas coisas, que faz um, cadê a mulher, levanta a mão, eu preciso deixar isso para você, domingo eu vou bater no seu marido, mas hoje eu vou bater na senhora, quantas mulheres temos aqui, levanta a mão, isso, um homem para ser feliz, precisa de duas coisas, sexo e comida, sim ou não, sim ou não, sim, agora, olha como é que as mulheres, são sábia, quando a senhora, saborrece com o seu marido, qual é as duas coisas, que a senhora para de fazer, quer comer, vai lá, esquenta, e aqui, não precisa nem soltar o satanás, pode deixar ele preso, que vai dar ruim, diga para quem está do seu lado assim, você é o maior profeta da sua vida, isso aí querido, e aí e aí Legenda Adriana Zanotto